A minha pergunta que eu faria para você é o seguinte, quantos de vocês tem esse cartão Black do Nubank? Uma minoria, se tiver aqui alguém, um ou dois, vai ser muito. É um cartão que não saiu do papel, foram a minoria que recebeu esse cartão. Ninguém fala desse cartão mais Black do Nubank, tá tudo apagado. Vamos lá que chegou a vez do Nubank agora. O Nubank lançou aí, vocês viram junto com a Anitta, no dia do oficial que a Anitta virou, né, como parte do conselho do Nubank. E esse Nubank lançou o cartão Metal Mastercard Black, né? E na ocasião, quando o Nubank lançou o cartão Mastercard Black, eles deram para a Anitta um cartão Black de metal do Nubank. Ocorre que o Nubank, ele fez um auê danado, criou uma página exclusiva dentro do seu próprio site, para que os clientes fizessem uma fila de espera, na lista de espera, que já é prático do Nubank fazer isso. Você entra na lista de espera, se cadastra, para pedir o Mastercard Black de metal do Nubank. E na ocasião, o Nubank fez uma caixinha. Junto com essa caixinha, ele mandou uma lanterna. Uma lanterna que, à noite ou no neon, na luz pós-florescente, você mira no cartão, ele aparece uma frase, né? São sete frases, ou cinco frases que eu não me lembro, diferenciada para cada cliente que recebe. Então, vai acontecer de, aleatoriamente, sete cartões diferentes com frases diferentes, tá? E aí, o Nubank fez esse mega lançamento desse Mastercard Black. Ocorre que, passaram-se alguns meses após o lançamento, dias após o lançamento, até hoje, eu só vi dois, duas pessoas, duas pessoas, que não são membros do canal, são inscritos, não são membros, são inscritos, que mandaram por e-mail para mim um print, que eles foram contemplados com o Mastercard Black. E aí, eu perguntei para esses dois inscritos, agora, recentemente, se eles estão usando o cartão. E, por incrível que pareça, os dois inscritos que não se conhecem, falaram, Leandro, eu pedi o cartão, mas eu não uso, porque eu tenho investimento na Ace Invest. Os 150 mil ou mais que eles têm na Ace Invest, eles não pagam a anuidade do cartão, mas eles não usam o Black do Nubank. E eu perguntei, por que ele não usa, se o cartão te dá 1% e te dá 200% de AD? Leandro, eu tenho cartões muito melhores que o Black do Nubank. Eu tenho o cartão do Pão de Açúcar Platinum, eu tenho o cartão Unlimited, eu tenho o cartão do Cicobi Black Merit. Foi o que eles responderam, que realmente são melhores que o do Nubank. Então, a minha pergunta que eu faria para vocês é o seguinte, quantos de vocês têm esse cartão Black do Nubank? Uma minoria, se tiver aqui alguém, um ou dois, vai ser muito. É um cartão que não saiu do papel, foram a minoria que recebeu esse cartão. Ninguém fala desse cartão mais Black do Nubank, está tudo apagado. Você pode ver que ninguém comenta mais desse cartão. E eu achei interessante trazer, porque como ele é o primeiro cartão de metal, eu vejo aqui no canal, o Ducks, Ducks, todo dia é Ducks, 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 Ducks. Bradespa é eterno, é eterno, é raramente, mas acontece. Mas eu não vejo ninguém falar do Nubank Mastercard Black de metal. Não vejo. Não vejo. E se alguém falasse, eu falaria, como eu falo sempre. Mas não tem aquele apelo pelo cartão do Black do Nubank. Talvez pela forma que eles fizeram, o que eles fizeram, ou a cor que foi lançado, talvez a pessoa que não tem coragem de usar o cartão, talvez por vários motivos, por não ter benefícios, cartão roxo e tudo mais, o perfil alta renda Black acaba tendo um apelo mais forte pela cor do cartão, por não ser, cartão colorido e tudo mais. Então, tudo pode acontecer. Não sei entrar em loco com vocês, a fundo, exatamente porque eles não estão usando o cartão, a não ser o que eles acabaram de falar, que é referente a outros cartões melhores. Mas diante disso, para quem não sabe, eu queria passar para vocês que o cartão Black do Nubank, para quem não tem cartão nenhum, ele é um bom cartão. Por incrível que pareça, para quem não tem nenhum cartão Black, ele é um cartão bom. Por que eu falo isso? Porque esse cartão, para quem não tem nada, carrega todos os benefícios que a Mastercard Black tem. E os cartões Mastercard Black, o Nubank Black Metal, também carrega os mesmos benefícios que todos os outros cartões Black têm. Só que o diferencial desse Black do Nubank é referente à pontuação. Os pontos do Nubank nunca expiram, que é o cashback. É 1% de cashback, porém, o Nubank, ele transforma o cashback em 200% do CDI. Então, o dinheiro parado na conta usado pelo cartão Black, carrega 200% do CDI se você não mexer no dinheiro. Então, acaba sendo um ótimo cartão para quem não tem cartão Black. E quem gosta de cashback, ele também tem uma performance muito boa. Melhor que o da XP, melhor que o da Monalmais. Só para vocês terem ideia. Então, ele é um cartão, e melhor que o BTG. Melhor que o BTG também, tá? Então, quando você pega esse cartão do Nubank Black, e compara com essas outras três empresas que eu acabei de falar, ele sobressai um pouquinho perante a eles. Só que o problema desse cartão do Nubank é que ele tem anuidade. É 12 parcelas de R$ 49,00. E o outro problema desse cartão do Nubank é que ele não tem adicional. Se você for usar esse cartão em Guarulhos, você vai entrar sozinho. Porque o seu acompanhante vai pagar R$ 130,00. E se você tiver você, a sua esposa e um filho maior que 12 anos, cada um vai pagar R$ 130,00. E se você tiver três filhos, mais a esposa e mais você, cinco pessoas, você não entra na sala da Mastercard Black. Só pode entrar você que tem o cartão Mastercard Black, e três acompanhantes. Ou seja, ou um filho seu vai ficar para fora, ou a sua esposa vai ficar para fora. Então, esse é um problema que o Nubank tem. Deu para entender? Esse é um problema que o Nubank tem, porque ele não tem adicional. Então, se vocês não tiverem cartões Black, para entrar junto na sala da Mastercard Black 1, e sala Mastercard Black 2 Express, você vai pagar R$ 130,00, três acompanhantes no máximo, no máximo, que pode entrar com uma pessoa com Black. Então, ele se torna um problema. Outro problema desse cartão é que ele não te dá a possibilidade para trocar pontos para Latam e tampouco para TudoAzul. Ele só permite você fazer o viral cashback Milhas e Smiles. Aí você fica preso ao programa Smiles. Ele permite você fazer a transferência, o cashback por milhas, é como se você estivesse comprando as Milhas e Smiles por R$ 0,03, que é um preço justo, mas você não tem permissão para transferir para Latam e tampouco para o TudoAzul ou para a TAP. Você fica preso exclusivamente ao programa da Smiles e ao cashback do Nubank. Então, esses são os problemas que eu vejo para o cartão. No entanto, quando você observa os demais benefícios do Black, ele é um cartão de metal. Ele tem a tecnologia que não tem número de cartão, validade, fica no aplicativo. Então, é uma tecnologia boa, igual a do Mercado Pago. O cartão te dá os benefícios da Mastercard Black, é outro benefício bom. Permite você, titular do cartão, acessar a salaria da Mastercard Black, também que é top. Te dá 200% de CDI e se o dinheiro cair lá. Show de bola. E você pode ficar livre da anuidade do cartão com gastos a partir de R$ 5.000, ou investimento na corretora do Nubank, Nubank corretora que é a Asinvest, ou no próprio Nubank, tendo R$ 150.000 isento também. Então, você de cara tem essas possibilidades. Você pode fazer o downgrade para a Platinum, dar um downgrade para o Gold. Então, tem três camadas aí que você pode navegar. Gold, Platinum e Black. Então, o Nubank, ele te dá essa possibilidade também. Show! E o aplicativo do Nubank, que vocês conhecem, que a galera gosta, por ele estar nessa euforia de compra, 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 vai lançar o IPO na Nasdaq, provavelmente, né? Então, o Nubank, ele vem crescendo muito forte. Quando foi segunda-feira ontem, o Nubank, ele se associou com a Creditas. E o Nubank passa, a partir de agora, a oferecer empréstimo pessoal da Creditas para seus clientes. Segundo o Nubank e a Creditas, o Nubank vai turbinar os seus mais de 40 milhões de clientes com o empréstimo pessoal da Creditas, que é uma das maiores fintechs aí de empréstimo do Brasil digital, né? Então, o Nubank associou aí 7% das ações da Creditas. O Nubank pretende chegar a 20% aí nos próximos anos, sendo acionista muito forte da Creditas. E, com certeza, o Nubank vai expandir a sua base, oferecendo empréstimo pessoal para seus clientes através da Creditas também, onde o lucro é estrondoso, né? Então, o Nubank também está nesse patamar aí de empréstimo com a Creditas, tá? Quando eu disse para vocês que o cartão do Nubank, ele é mais fácil, né? E melhor que da XP, por exemplo, porque a XP, ela não te dá acesso a nenhuma sala VIP, pelo menos do Nubank, um acesso na sala Black 1 ou 2, você vai ter, né? 1% do Nubank nem dá, só que ele transforma em 200 o dinheiro parado, né? E o Nubank, você não precisa investir X valor, como o da XP, 50 mil, por exemplo, para pegar um cartão. O Nubank, você pode ser contemplado com, segundo a política deles, com mil reais, dois mil, cinco mil reais, e pagar a unidade se quiser, né? Então, tem as regras do Nubank, então ele se torna um pouco mais fácil para ter o cartão, né? Apesar, como eu estou falando para vocês, está em uma fila de espera, até agora ninguém, não vimos ninguém com esse cartão. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti